Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Estimado ouvinte deste programa, que Jesus Eucarístico seja a força, o alento para o elevo da sua vida espiritual. Que a Eucaristia seja essa força para você, que está levantando agora, que já está tomando café, que está indo para o seu trabalho, escutando o programa oração da manhã. Que Jesus Eucarístico, repito, seja alento, seja força para você diante dos grandes desafios que a vida nos imputa. Página 224 do livro Corpo Místico de Cristo, do Bispo Fotonchim. Mas o Corpo Místico, diz o Bispo, é composto de muitos membros, nem todos gozando da mesma função ou da mesma autoridade. Resta indagar quais os membros em particular que Cristo escolheu como instrumentos vivos para santificar as almas com os méritos da cruz. Ele prolongou sua verdade, designando uma cabeça visível. Ele prolongou o poder, designando o corpo apostólico dos bispos em união com aquele chefe. Mas como Cristo prolongou sua vida divina? Cristo fez uso das pessoas como canais para sua verdade e seu poder. Fez uso das pessoas e coisas como canais para transmitir sua vida. As coisas seriam a matéria de seus sacramentos. E as pessoas, os ministros desses sacramentos. Em toda a história religiosa, não há nada tão maravilhoso e tão sábio como os sacramentos de Cristo. Os meios comuns pelos quais a cabeça invisível santifica os membros individuais do corpo místico. O que é um sacramento? Em sentido amplo, um sacramento é algo material utilizado como canal daquilo que é espiritual. É um sinal visível de uma graça ou dom invisível. O mundo é feito de sacramentos da ordem natural. Um aperto de mão. É um sacramento no sentido de que, através do aperto visível de mão, se comunica algo invisível. Isto é, o acolhimento e a amizade. O olho, a língua e a mão são sacramentos em sentido mais amplos. Porque são os sinais materiais do que se passa invisivelmente dentro de nós. É o caráter, a personalidade, a alma que fala, mas quem já viu a alma? Conheçamos-la somente pelos seus sinais externos. Quando se expressa pelo olhar, pelo som de uma voz, pelo gesto de uma mão. O universo da ciência também é um sacramento. Pois a ordem dos céus revela o Deus que a criou. E a beleza do pôr do sol narra a beleza do artista que o desenhou na tela do poente. Quando nosso Senhor veio a este mundo, possuía uma visão sacramental do ofício em suas mãos. Os lírios do campo eram sinais visíveis de uma providência invisível. Ovelhas e cabras eram símbolos do bem e do mal. A moeda de César era um indicativo do poder de César. Suas inúmeras parábolas deram tantos exemplos de que ele estava sempre vendo o Eterno através do temporal. O Divino, através do humano. O Invisível, através do visível. E Deus, através das coisas. O bispo Fulton Shinn, nesta belíssima meditação que vai se desdobrar nos próximos dias, ele está fazendo uma introdução para nós compreendermos os sinais como sacramentos. Os sacramentos são os sinais da graça de Deus em nós. Sinais sensíveis. Então, os sinais que nós temos dentro da nossa sociedade, os sinais da natureza, a gente entende também como sacramentos. Não no sentido espiritual dos sacramentos que nós recebemos, mas como sinais eloquentes, que traz uma mensagem. O aperto de mão traz uma mensagem meramente social, de solidariedade, de acolhida, etc. Enquanto que o sacramento mesmo do batismo, qualquer um dos outros sacramentos, o sinal é invisível, é a graça, é o Espírito, é Deus que fomenta, é Deus que traz do céu a sua graça, a sua mensagem a nós, mensagem de santificação através dos sacramentos. Hoje, nós celebramos Corpus Christi, a festa do Santíssimo Sacramento. Hoje é um dia santo, é um dia memorável para a nossa igreja, pois nós fazemos memória da instituição, é uma memória viva, da Eucaristia da parte do Senhor que prolongaria no tempo a sua presença sacramental entre nós. E essa presença sacramental de Cristo na Eucaristia, ela é mística, ela é sobrenatural, mas ela é real. Na transsubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo, há todo um movimento espiritual sinergético que faz com que o pão, conservando suas aparências de pão, ao lado do vinho igualmente, contém uma transsubstanciação do ser, tanto do pão como do vinho, no ser do ressuscitado. A Eucaristia é para nós esse grande dom que a igreja nos brinda com ele, cada vez que nós vamos à celebração eucarística, a fim de nos realmente fortalecer nesse grande percurso que nós fazemos pela vida. Enfim, a Eucaristia é um sacramento viático, é um sacramento daqueles que estão na viagem deste mundo ao Pai. É um sacramento central na ordem sacramental da igreja porque todos os sacramentos convergem para a Eucaristia e da Eucaristia converge toda a força para o corpo místico de Cristo e suas atividades através de nós, seus filhos, neste mundo. Aprendamos cada vez mais que a Santa Eucaristia, que os sacramentos da igreja realmente é a força que nutre nossa caminhada para Deus. E nesta caminhada nós vamos alcançando aqueles dons de santidade que nos ajudam a dizer sempre Obrigado Senhor pelo teu chamado a que eu estou, envia-me. Eu quero ser sacramento, eu quero ser sinal, Eu quero espelhar com as minhas atitudes, com o meu jeito de ser toda a beleza sobrenatural de Cristo, do céu. Os cristãos são cidadãos do céu na terra pelo batismo e portanto são chamados a testemunhar esta luz de Cristo que foi acesa na vida de cada um de nós no dia do batismo a fim de que nós sejamos estas setas, estas indicações de que o mundo não se encerra no aqui da nossa vida, da nossa história. Nós temos uma esperança de vida eterna que talha cada vez mais nossas vidas na direção dessa paz duradoura e eterna que a havemos de receber diante de Deus no juízo final. A aclamação ao Santo Evangelho de hoje nos brinda com o versículo 51 do capítulo 6 de João. Jesus diz assim Eu sou o pão vivo descido do céu Quem come deste pão sempre há de viver. Então para nós que hoje vamos à Santa Missa e depois à procissão de preceito com o Santíssimo Sacramento nós devemos ser portadores desta grande verdade Cristo é o pão da vida Nosso Senhor é o pão do céu Cristo é a nossa vitória Cristo é tudo Cristo é Deus encarnado que se nos dá em alimento através da Eucaristia que tanto bem faz as nossas almas eu sou muito feliz pois eu nasci num dia de Corpus Christi a gente sabe que é uma data móvel que depende do cálculo para a Páscoa o dia Eucarístico por excelência que nós celebramos como isso é impactante na nossa vida essa dimensão espiritual pois a Santa Missa nós não vamos ter tempo para meditar talvez um documento da igreja aqui no programa sobre os sacramentos especialmente sobre a Eucaristia nós temos muito a aprender sobre esse sacramento mas é muito e muito a viver nós não podemos nos fechar pensando que a gente já sabe tudo sobre a Missa não sabemos ninguém é capaz de compreender a extensão a largura a profundidade da Eucaristia neste mundo daí a necessidade de termos esse acelerador espiritual dentro de nós para a gente ir compreendendo e mais do que isso nos tornarmos aquela esponja que vai aglomerando esta água viva de salvação em nossos corações é bom sempre lembrar que a Eucaristia é um sacramento também de cura a Eucaristia nos fortalece na superação da depressão dos medos das misérias mais ignóbeis que nós experimentamos nesta vida a Eucaristia fortalece a pessoa terminal a pessoa que está se preparando para a viagem para Deus saindo deste mundo através da morte quanta beleza nós podemos escutar dos ministros que distribuem a comunhão e mesmo nós padres quando levamos a comunhão aos doentes os milagres que a gente assiste milagres expressos no rosto do doente terminal doloroso que ao comungar a hóstia santa corpo sangue alma divindade de Cristo a pessoa tem como que um momento ali de sobrenaturalidade de transfiguração do rosto o ambiente fica leve a beleza de Deus vai nos tocando no profundo de nós quanta riqueza a Eucaristia traz para nós ânimo é o que Deus quer de todos nós nesse caminho da igreja peregrinos que somos necessitamos do viático da Eucaristia do sacramento central da sacramentalidade da igreja para alcançarmos o sol de justiça que é o Cristo ressuscitado que nos salvou Senhor nosso Deus obrigado pelos sacerdotes que celebram a Eucaristia e nos nutre com o pão do céu obrigado Senhor por esse dia de santidade dia de beleza dia de amor obrigado Senhor pela divina liturgia eucarística que nós podemos celebrar em nossas igrejas com tanta piedade abençoa os sacerdotes os diáconos que auxiliam os sacerdotes abençoa todos que na liturgia nossos seminaristas nossos acólitos realizam a beleza do altar que fala o nosso coração como voz de Cristo abençoa o nosso povo católico Senhor nossos ministros ministras do canto da música da palavra da distribuição da comunhão da acolhida e de tantos outros serviços que nós temos dentro da celebração da Santa Missa que a Santa Missa Senhor seja o nosso aporte a nossa força nossa alça de segurança do caminho para Ti amém o bom Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém abençoada a celebração eucarística e abençoada a processão para você e sua família assim seja amém 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 Obrigado.